Oxi, quem é? Patrick Fosse, tudo bom com vocês? Está começando mais vídeos, vamos reagir a comidas indianas aqui que é totalmente massa, foda, barril, essas comidas que é da Índia, né? Eles não pegam, por isso que lá não tem nenhuma doença porque as comidas que faz lá é totalmente barril dobrado então se você já gostou, deixa esse like, compartilha e se inscreve no canal e vamos para um vídeo sem bababla, sem ladainha, só dá pra ir Hoje vamos visitar uma fábrica de café na Índia Quem sobrevive... Fábrica de café É um gole disso, sobrevive a tudo Aqui é o lugar onde... Tudo bem limpinho, né? Que eu tô vendo aqui as máquinas Tá tudo bem limpo Onde a bactéria morre por pegar outra bactéria e o rato por pegar leptospirose Em um saco de esterco velho, deixa o café descansando por sete anos no sol quente da Baía de Guanabara Jogue o pó de café em um... Nossa, é a melhor que tem, porra Porra, que narração top Balde achado na construção mais próxima da sua casa Aquele balde de pedreiro, sabe? Que os caras botam pra fazer uma laje É esse balde aqui mesmo, é idêntico, só não tem essa parada do meio aí Mas é quase igual ao balde de pedreiro Bitorneira da Primeira Guerra Mundial devidamente higienizada e limpa Jogue nossos deliciosos grãos de café e dois copos de mijo de morcega leiteira Vejamos aqui um ambiente devidamente organizado e próprio para produção em massa de café Trabalhadores devidamente uniformizados e qualificados para a produção dessa iguaria mundialmente famosa Jogue um pouco de cinzas de um mendigo velho e mexa com as mãos mesmo Usar algum utensílio pode tirar o sabor Você vai conseguir uma textura parecida com isso É, 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 o que eu ia dizer, ó Bosta de jegue caldo Parece, é, bosta de velho, de jegue De cavalo, de cachorro Quem já viu na rosa, quem já foi pra rosa já sabe que Mais ou menos assim, porra, parece uma bosta mesmo de jegue Bosta de jegue caldo Porra é essa, é uma porra, parece que tão cagando aqui Parece que é, nem parece ser mijo Parece ser dor de barriga isso aí Cagaram Cagaram, então, pegando esgoto e jogando nesse pote aí, velho Pico de presidiário enferrujado de no mínimo 8 anos E jogue dentro de um balde de tinta Isso aí é tinta, isso não é café não, velho Isso aí é tinta Tinta Luxcolor Vejam só essa textura, meus amigos, da água na boca Esse é o senhor Kotuka Okudokara O proprietário dessa deliciosa produção de café O que acharam? Não é café Pra mim isso aí é óleo É óleo Óleo de motor Óleo de carro Óleo de motor, né Óleo de motor, de moto Isso é óleo Isso não tem nada a ver com café, porra Isso não vai ser café Isso é óleo Um café desse, velho No mínimo Pode te dar uma dor de barriga Olha, o pessoal da China Nunca viu cagar duro Nunca cagaram duro na vida É sempre mole Rapaz, já começa cheio de óleo Dá uma dor de barriga Por isso que eu disse a você Não tem como o pessoal da Índia Cagar duro só caga mole A prova A prova A prova Avental do grude Porra E a narração é top Vamos concordar A narração é top Esse bolo está ficando Veja a habilidade dele Para retirar o bolo do petróleo Não satisfeito, ele adiciona mais óleo Hum, fiquei com óleo na boca Vamos ver a Regina e já voltamos A nossa querida Regina Halé Começa pegando essa gororoba Que tem até uma mosca Ali veja E adiciona em uma forma Devidamente encrostada de sujeira Descasca um ovo Com seus dedinhos limpinhos E adiciona na gororoba Coloca um pouco de coco E coloca em uma forja Vamos ver como anda o seu rabinho Enquanto isso Veja ele decora seu bolo de óleo E óleo com papel alumínio E pétalas de rosa Um prato digno do nosso Masterchef indiano Vamos ver a apresentação De Regina Halé Uma hora depois Ela tira a panqueca da forja E embrulha em um jornal Para que o cliente coma E já fique informado Quem merece mais O avental do grude Na sua opinião Regina Halé Pô Essa mulher foi sensacional O cara tava cheio E botou óleo Botou mais óleo Fritou com óleo Colocou mais óleo É muita informação E fora aqui Pô A Regina Halé Tem um mosca ali Caralho É que eu digo pra você Não tem como Eles cagarem duro Totalmente O hospital da Índia É lotado de gente Cagando mole Tá ligado A barriga não aguenta Todo isso aí E ainda mais Se a barriga For fortemente forte E é extremamente Extremamente forte Se eles virem pra Bahia Pra o Brasil E comer a comida daqui Dá dor de barriga neles Dá dor de barriga neles Tá dizendo Você Porque vai ser Tanta pressão boa Tanta coisa boa Que a barriga vai ser Isso aqui é ruim E cara Que as comidas da Bahia Eu vou dizer Uma coisa pra você Do Brasil inteiro Top Fala meus amorecos Cês tão bom Eu tô bom Preparados pra mais uma receita De dar óleo na boca Num caldeirão Com óleo pré-aquecido De motor fundido De uma colheita Por que eles usam muito óleo Porra Por que eles usam muito óleo Olha Que só a porra Pra fazer um negócio Por que Coloque pra fritar Nossa massa de farinhas De larvas de barata Utilizando uma cumbuca Com um furo no fundo Onde foi guardado As cinzas de um parente Que foi cremado Como ela já já quebra Vamos ó Retire nosso biscoito Da fritura E passe para outro caldeirão Com sangue de furão canadense E chorume de caminhão do lixo Esse processo é necessário Para dar liga E que nossa iguaria Pegue crocância Certifique-se que os dois lados Sejam banhados Da mesma forma Antes de servir a clientela É só deixar escorrer um pouco Ninguém quer colesterol alto Por aqui né Nos vemos no próximo vídeo Beijos e abraços Receita de hoje Eu não tive nem o que Falar diante desse vídeo Porque é tanto óleo É tanto óleo Que eu me pergunto Do porquê Os caras botam tanto óleo Nossa coisa que Porra Dá tudo de barriga E aí Porra O cu vai sangrar Não sei o que Vai cagar Você vai sangrar pelo cu Hoje Manteiga sabor ovo Apresentado pelo Pranchana Jack Antes da fã Pranchana Jack Manteiga sabor ovo Com uma generosa dose Com uma generosa dose de manteiga Coloque pra derreter Na panela usada pela rainha Elisabeth Passada de geração em geração Em uma lata de leite condensado Quebre alguns ovos de caracol carioca Um pouco de tênis pé E mexa bem Taca a mistureba de ovo Dentro da piscina de manteiga Agora jogue raspas de unha de um mendigo Tomates do lixo Pimenta tora fogo E grama capinada Rale mozzarela de boi Pra deixar uma textura cremosa Na mesma frigideira Taque de ló em cubo Raspas de tijolo baiano E pimenta tora fogo Coloque mais um tiquim Bem pouco mesmo De manteiga E peça pro cliente Cuspir na receita Pra deixar Foi um cuspida Pareceu um cuspida Caralho E páprica de elefante Mexe tudo com a espátula Do Bob Esponja Em outra frigideira Nunca lavada Coloque um pouco Da mistura da morte Rale queijo de abacate Chantilly vencido E mexe bem 138 ml De ácido sulfúrico E você vai conseguir Algo parecido com isso Cocô de neném Recém-nascido Jogue em cima da manteiga E se quiser Pode pôr uns pães mofados Pra complementar no sabor O que acharam Da receita de hoje Comeriam Uma bosta Uma bosta Eu nunca comeria Eu quero muito Conhecer os países Índia Acho que Vou arriscar Por causa das comidas Caralho Que porra é isso É só É parece merda Parece Porra Até o café Parece merda Tudo parece merda Não tem Assim você Vê Negócio bonito Não tem Porra Receita de hoje Queijo de banha de vaca Primeiro vamos começar Retirando a gordura Isso aí é o estômago da vaca Parecendo né Seu estômago assim da vaca E um bucho de vaca Com infecção urinária E corte Isso é merda Tá vendo aí Olha que porra é isso Isso aí é merda Esse cara é ceboso Porra merda Vai cozinhar merda Porra Agora pegue uma toalha velha Agora pegue uma toalha velha Da sua mãe E jogue em cima Para coar Pegue agora Folhas de trepadeira E taque fogo Para ficar um gosto especial Coloque água do ralo Misture E coloque no coador Novamente Agora pegue seu queijo De banha de vaca E marque com linha De carvão usado Corte eles E coloque nesse tambor De bruxa velha E espere Três semanas Até ficar pronto Olha que delícia Deu água na boca né Deu uma porra Vamos fritar E depois tempere Com pó de leptospirose E farofa de capivara Pronto É só degustar Essa maravilha Ela ta comendo merda O cara ta comendo merda Literalmente Ah você ta comendo merda Como não precisamos falar Pô você ta comendo merda O cara ta comendo merda Literalmente merda Tá vendo velho Porra Como é que o cara vai Defender a índia desse jeito O cara comendo merda Isso não tem Não tem nenhuma explicação Esse cara ganhou Como o vídeo Mais ceboso É esse cara Literalmente Porra tio Receita de hoje O pão que o diabo amassou Agora a narração é top A narração dos vídeos Ó Nota 10 Regado a molho Regado a molho Regado a molho de cuspe do capeta Coloque dois ovos de ganso do Alasca Dentro de um recipiente Com um pouco de caganeira Feita pela manhã Depois de passar uma noite inteira Tomando Itaipava Então misture esse manjar dos deuses Até não aguentar mais Logo após despeje tudo de uma vez Em uma frigideira achada no lixo Cheia de soda cáustica quente Então acrescente o pão que o diabo amassou Em seguida acrescente um queijo especial Vindo diretamente do deserto do Saara Feito de sebo de birro de camelo Um pouco de pimenta dedo do diabo E semente de pó de mico também Agora o mestre nos mostra um pouco Das suas habilidades na cozinha Mas só consegui reparar na sua roupa E como ela está limpa Muito Muito Agora acrescente um pouco de maionese tradicional Dobre Coloque uma fatia generosa de queijo de sebo De birro de camelo E sirva Essa porção de pão Que o diabo amassou Serve duas pessoas E é uma ótima pedida Para seu fim de semana Não Que negócio feio da porra Tudo lá parece merda Tudo Tudo Merda Aí você vê o outro Aí merda Aí você vê mais o outro Parece merda Uma coisa tipo Hoje tem receitinha de guisado De sapo cururu Vai de novo Tiozão Tudo de novo Com os seus cebozeiros Jogue o sapo Com o sapo agora Lá é foda Lá come tudo Lá come cachorro Gato Tudo Tudo que você imaginar Aí Eles comem lá O cururu em uma panela Com água fervendo Após 24 horas Retire o cururu da água Coloque em um pinico sujo Que você pegou Da sua avó Que ela mijou Agora picote uma carne de pombo De rua É importante que o pombo Esteja com ranceníase Coloque em um pilão A carne de pombo Junto com arroz cultivado Nas terras santas De Chernobyl Um salzinho Só pra dar um tchan Passete bem A carne de pombo Com ranceníase E o arroz de cheiro Agora o que eu estou imaginando Ele vai fazer não Ele vai pegar Botar essa comida Todo dia Enchendo ela Da boca Da rã Do sapo Será o que porra É que eu não E aí Depois Vai botar pra assar E depois recomei Será? Vamos ver A pimenta da pexiga Bicho É isso Tá vendo É isso Tá vendo Tá vendo Ó Enfie tudo mesmo Depois de introduzir tudo no sapo Pegue o meliante E taque na brasa Sabia Agora passe um pouco de óleo de gambá Só para aumentar o sabor Dê uma viradinha no cururu Agora passe um pouco de vômito de hiena Com menstruação de idosa em conserva E por fim Está pronto o sapo cururu Agora é só se deliciar Ai que delícia Muito gostoso Pense Ó Uma merda Porra Que é isso Tem Tem Tinha mais vídeo aqui Né Mas Eu não vou assistir mais Por que Não dá Não dá Cara Meus Porra Não dá Não dá Muito obrigado Por assistir esse vídeo Se você gostou Desse like Compartil Inscreve no canal Porra Que negócio nojento A porra E é nóis Ponte Pret Porra